Olá, começando aqui mais um programa Anatur na TV, hoje dia 3 de dezembro, começando aí mais um mês. Hoje eu estarei fazendo um programa gravado, no momento que vocês estão assistindo esse programa agora, eu estarei fazendo embarque do pessoal aí pra nossa viagem ao Beto Carreiro. Gente, como passou rápido, né? A gente fez aí a nossa venda aí do Beto Carreiro há alguns meses, até a gente achou, nossa, mas vai demorar e passou super rápido e hoje será a nossa viagem com um dia no parque aí de sexta a domingo. Então hoje eu estarei embarcando o pessoal às seis horas e vocês estarão assistindo aqui o nosso programa. E na próxima semana estarei mostrando aí um pouquinho como foi essa viagem, se Deus quiser. E além desta data, né, que nós estaremos indo hoje, teremos aí mais duas datas com preços incríveis que eu estarei falando pra vocês durante o programa. Então, solta a vinheta que já voltamos. Então, como eu falei pra vocês, hoje estamos indo ao Beto Carreiro e temos aí mais duas datas. Eu terei no dia 12 a 16 de janeiro, que será dois dias no parque e um dia opcional, o Balneário Camboriú, que é lindíssimo, né, conhecer as praias, os prédios e outras atrações, como o zoológico, né, que abriu agora em Camboriú. E a roda gigante, maravilhosa, teremos aí no dia 12 a 16, tá com preço de R$ 1.200 por adulto e R$ 980 por criança. E temos também pacote promissional pra família, o grupo, então entrem em contato que a gente tem algumas vagas ainda. E teremos aí também mais uma data, né, muita gente pediu agora em dezembro, a gente não conseguiu atender todo mundo. E ficou pro dia 22 de maio de 2022, também com preço sensacional, um dia no parque, com hospedagem, transporte e passaporte por apenas R$ 595,00 adulto e R$ 495,00 criança. Então não perca, gente, muita gente quis, né, agora em dezembro e não conseguiu vaga, o ônibus ficou completo, mas então aproveite, você pode pagar uma parcela agora pra reservar e ir pagando aos poucos mensal e que tá próximo da viagem, sem burocracia nenhuma. Ou no cartão de crédito também, você pode, né, chamar no WhatsApp, fazer sua cotação no cartão de crédito, ver os juros aí e já aproveitar e fechar essa viagem pra maio. Então nós temos duas datas, janeiro com dois dias no parque e maio pro Beto Carreiro, que é um dia no parque com hospedagem. Ou pode também estar indo, né, direto na nossa agência, que é Gregório Costa, 8-2, no centro de Pinda, e fazer sua cotação sem compromisso. Agora a gente vai num breve intervalinho, mas estamos voltando. E nesse dia 27, nós fizemos aí a nossa inauguração da agência, voltando aí ao centro de Pinda, né, nós já tivemos a agência aí no centro, aí com a pandemia, eu estava atendendo na minha casa e a gente reabriu em um novo ponto no centro da cidade, fácil acesso, rua Gregório Costa, 8-2. Fizemos ali uma inauguração sensacional, agradeço desde já todos que tiveram, como era no sábado, muita gente mandou mensagem parabenizando, né, dizendo que não poderia ir, mas incentivando aí a nossa abertura. Então foi muito legal, a gente recebeu até presente, né, de pessoal aí que mandou lá pra gente. Então, meu, super obrigada, eu sei que vocês torcem pra minha natureza, e são muitas, muitas mensagens mesmo, mensagens reais, né, às vezes o pessoal pergunta, ah, é coisa de Facebook, não é. Eu tenho muita amizade, esses anos e anos eu só fiz amizade, graças a Deus, tenho amizades assim, pessoal até que frequenta a minha casa, então é super legal, porque não é só trabalho, é muito amor mesmo por o que eu faço, e é mais um passo aí da natureza com essa agência, que a gente está abrindo pra melhor atender vocês. Então, pode ir visitar, pode fazer sua cotação sem compromisso, lembrando, nós fazemos excursões, ainda a gente não está com a área de pacote de viagens, mas é uma coisa aí que a gente vai estar planejando pro futuro, se Deus quiser, o ano que vem a gente vai estar fazendo também, mas por enquanto é só os pacotes de excursões, tá? Excursões montadas com data e grupos. Você pode ir lá conhecer nossa agência, tomar um cafezinho com a gente, eu, né, ou a Jennifer, atenderemos você com muito carinho. Então, lembrando, rua Gregório Costa, 8-2, no centro de Pinda. Então, vamos ver um pouquinho como foi a nossa inauguração nesse dia 27 de novembro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Estou muito feliz de estar inaugurando novamente a nossa agência aqui no centro da cidade. Devido à pandemia, nós tivemos que atender em casa, mas é bem melhor assim no centro, com uma boa localização, uma sala bem fácil de acesso, para vocês fazerem seus pagamentos, fazer sua cotação sem compromisso. Nós estamos muito feliz hoje de estar inaugurando, hoje dia 27 de novembro, mais uma etapa aí de Anatur Turismo, a agência Anatur, 11 anos aí, juntinho com vocês. Oi, gente, e aqui é o escritório da Anatur Turismo, a partir de hoje já está a fazer a inauguração. Se vocês quiserem estar ajudando a sua viagem, vocês podem ir na vinda, que será a partir das nove e meia até as cinco. E de segunda a sexta-feira, eu aguardo vocês. E como vocês podem ver, a localização é super fácil, aqui é ao lado do laboratório 10 de juro, que é a lavanderia, e tem a alta escola Horizonte. Então, venha conhecer a Anatur Turismo. E eu convido vocês para estar vendo a nossa agenda, que está recheada, né? Toda semana nós estaremos fazendo aí viagens, tivemos o último final de semana em Paraty, foi sensacional. Toda semana, agora, né, a gente está indo para o Beto Carreiro, semana que vem tem a viagem ao Zoológico. Na próxima, teremos aí busos 17 a 19 de dezembro, depois começa o mês de janeiro. E também, né, teremos aí dia 17, já um grupo formado aí para o Hopi Hari, que vai ser a guia Jennifer, né, minha filha que trabalha comigo. Dia 19, estarei em busos, mas ela estará no Hopi Hari. Ainda temos vagas também, que será Natal Mágico no Hopi Hari, que está apenas R$195,00, se tiver mais pessoas, né, se for um grupo, uma família de acima de três pagantes, a gente faz um descontinho. Então, não perca, Natal Mágico no Hopi Hari. Maravilhoso, é muito esperado aí, final de ano no Hopi Hari. Então, a gente tem essa data, no dia 19, né, que está aberto aí para vendas, e 17, o grupo fechado. Eu estarei em busos, mas temos duas datas aí, duas viagens na mesma data, ok? E também temos, né, como eu falei para vocês, 17 a 19 busos. Está saindo a R$690,00, se for um grupo maior, de três pessoas ou mais, a gente faz a R$600,00. Então, não perca tempo, ainda dá para você fechar essas viagens de final de ano e começo de ano. Janeiro, como eu falei, tem Beto Carreiro, tem termos laranjais dia 9 de janeiro, entre outras. Então, é só entrar nas nossas redes sociais ou no Instagram, Ana Turviagem, ou direto no WhatsApp, 12992-322914, ou ir na agência e conhecer pessoalmente aí, ver as nossas viagens e fazer a sua cotação sem compromisso. E nosso agradecimento, mais uma vez, aos patrocinadores, aos colaboradores aqui do programa. Semana que vem, se Deus quiser, voltaria a fazer mais uma vez o programa ao vivo para a gente fazer aí o nosso sorteio. Tem mais prêmios que entraram, o pessoal já foi aí pegando os prêmios. Lembrando, quem não pegou o prêmio, tem 15 dias, tem os dias certinhos para pegar. Então, se não pegou, vai ter que tentar novamente. Espero que vocês participem e possam pegar aí o seu prêmio. Então, semana que vem, se Deus quiser, voltaria a fazer o programa ao vivo, que hoje a gente tem viagem. Aí vai continuar também os sorteios da programação e dos prêmios aí dos patrocinadores. Então, veja um pouquinho quem são os nossos patrocinadores. Meu, obrigado desde já. E quem quiser participar, dando brindes aqui no programa, quem quiser participar, dando brindes aqui no programa, mostrando a sua marca, lembrando, é só entrar em contato comigo ou aqui no Vale Ver TV. Então, veja aí um pouquinho quem são os nossos patrocinadores, colaboradores aqui do programa Anatur na TV. Anatur na TV. Pessoal, esse foi o nosso programa de hoje. Agradeço desde já a todos vocês. Espero vocês na próxima semana, programa ao vivo. E um meu beijo a todos que estão indo aí hoje comigo, Alberto Carreiro. Eu estarei mostrando para vocês também na semana que vem, como está sendo essa viagem. E as próximas, né, zoológico, no dia 12, está aí os dois ônibus, também de 17 a 19, para Búzios. Para Búzios ainda tenho vaga, zoológico não tenho mais, mas Búzios ainda tenho vaga. Para quem quiser, é só entrar em contato. Então, meu super abraço a todos vocês, um excelente mês a todos nós, o último mês do ano, que a gente, né, comece o ano que vem. Maravilhoso. Se Deus quiser, vai ser. E até o programa que vem. E até o programa que vem.